Você Tem a chave que abre as portas do meu coração É aquela onda que vem de mansinho e acaba me levando Aquele sonho que mesmo acordado eu vou viver sonhando Meu amor Eu te vi tantas vezes, mas nunca dei atenção Mas você Pouco a pouco acabou me deixando na palma da mão Com esse jeito de quem não quer nada me fez entrar na dança E eu que achava que conto de fada era coisa de criança Criança Você disse que me adora e brinca comigo Devora meu amor, faz com meu coração Mas eu não sei viver sem você Ando falando sozinho Você fica de fogo E eu que me queimo Que sai do temporal Quem se molha sou eu Mas depois que eu provei seu amor Ando falando sozinho Oh 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 Você diz que me adora, que brinca comigo Devora meu amor, rasga o meu coração Mas eu não sei viver sem você Ando falando sozinho Você brinca com o corpo, que eu que me queimo Que sai do temporal, que se molha sou eu Mas depois que eu provei seu amor Ando falando sozinho Você diz que me adora, que brinca comigo Devora meu amor, rasga o meu coração Mas eu não sei viver sem você Ando falando sozinho Você brinca com o corpo, que eu que me queimo Que sai do temporal, que se molha sou eu Mas depois que eu provei seu amor Ando falando sozinho E aí E aí E aí Obrigado.